Salve guys! Seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje é trazendo mais um vídeo pesado para vocês aí de Naruto Online. Galera, consegui atingir aí uma das minhas metas aí de em menos de dois meses de servidor atingir 50k de força. É isso mesmo galera, consegui obter aí 50k de força e vou estar falando um pouco do que eu fiz aí para vocês para estar atingindo essa meta aí. Beleza? Fora isso, para a galera que está perguntando se eu cachei ou não, eu cachei. Beleza? Valores não importam, mas cachei sim. E para a galera que critica, eu acho que não vejo a necessidade disso, sabe? Eu fiz um post recentemente em um grupo apenas perguntando a meta que pediu opiniões de pessoas mais experientes. Qual seria a próxima meta? E não são todos, lógico, mas muitas pessoas atacam desnecessariamente outras pessoas só porque elas colocam um lingote no jogo. Eu não consigo entender isso. Se você tem condição e não quiser colocar, o dinheiro é seu, então você coloca o quanto você quiser e achar melhor, tá ligado? Essa é a minha opinião. Enfim, vamos lá galera. Consegui estar atingindo a meta de 50k e eu vou estar mostrando um pouco do que eu fiz para estar conseguindo essa meta e mostrando um pouco dos status dos meus personagens. Beleza? Vou estar focando aqui no main, aqui no deidara. Consegui obter 8k e 65 de primeiro ataque, 6k de crítico, dano crítico também, 4k e 800 de combo e 5k de controle. Eu acho que está bem legal, certo? Vou estar mostrando os status dos meus outros personagens, do secundário, terceiro e o último. Eu acho que está razoável, né? E o que eu foquei bastante? Cara, vou falar para vocês. Olha o que eu fiz aqui. Em Fortalecer, eu sempre fiz isso aqui em todos, beleza? Eu sempre começo pelo main e tipo assim, consegui colocar aqui tudo no 74. Calma aí, mano, acho que tem alguém fugindo aqui de mim. Essa bico... Ai, mano, que miserável fugiu de mim, mano. Que corno. Mas não tem problema não. Estava precisando de uns riozinhos, né, mano? Nossa, o cara fechou o jogo na hora. Vamos lá. Estou no assunto, cara. O que acontece? Eu sempre tento focar aqui no main, beleza? Um exemplo. Coloquei aqui tudo no 74. Agora eu vou partir para o personagem secundário. Vou botar tudo em 74. Aí depois eu vou para o terceiro. E depois eu vou para o último. Eu sempre faço isso, cara. É porque eu gosto sempre de estar mantendo o equilíbrio total da conta, beleza? Eu gosto sempre de distribuir bastante os estátuos em todo o meu time. Eu não gosto só de focar só em um, beleza? Apesar de muita gente recomendar isso. É apenas uma opinião minha. Eu respeito a quem faça isso. Eu também acho legal a ideia, mas é coisa minha. Eu prefiro distribuir para o meu time todo. Prefiro ter um time forte do que apenas um personagem forte, beleza? E em relação a pedras, cara. Se liga só. A pedra do meu main aí está no 8. Esse aqui está no 8. Esse aqui também está no 8. Esse está no 8. E esse aqui está no 7, beleza? Então, o dos meus outros personagens não está balanceado. O resto dos outros estão todos no 5, como vocês podem estar vendo aí. A maioria está no 5, né? Indo para o 6. Bem variável. E o que eu vou fazer, cara? É... Minha opinião, eu vou esperar o próximo evento de chave, certo? Vou colocar o combo do main no 8. E vou distribuir tudo nos outros personagens, galera. Vou tentar deixar tudo no 6 ou 7. 6 ou 7, beleza? Mas eu vou falar, mas Marula, como você vai fazer isso, mano? Calma, galera. Vou tentar explicar e vou ver se vai dar certo. E vocês deixem no comentário para ver se é uma boa ou não, beleza? Então, recapitulando. Vou colocar o combo no 8 e pronto. Parei no main por enquanto. E o que eu vou fazer? Vou tentar distribuir no resto do meu time e colocar 6 e 7, beleza? Como assim? Vou tentar colocar um exemplo. O chapéu de todos no 7 e o resto no 6. Pronto. Essa é a minha meta. Já anota aí, galera. Vou tentar fazer isso no próximo evento de chave. Colocar o chapéu do resto no 7 e tudo no 6, mano. Essa é a minha meta. Eu vou tentar. Vocês acham que eu vou conseguir? Sim ou não? Deixem aí nos comentários. E qual a minha próxima meta, galera? É... Deixa eu ver aqui. Tem que mexer no espolimento. Meus espolimentos não estão bons. Beleza? Eu tenho que estar mexendo um pouco aí nos espolimentos. Certo? É uma meta aí também minha. Estar mexendo nos espolimentos. Refino. Eu consegui colocar tudo no 8 no main. Beleza? Do meu secundário está tudo no 5. Tenho que colocar no 6. Então, tipo assim, essa é uma meta também. Já tem 3 metas aí. Beleza? E... Deixa eu ver aqui. Magatama, cara. Magatama eu tento sempre equilibrar o máximo possível, mano. Se liga só. Eu tento sempre equilibrar o máximo possível das minhas magatamas, velho. Para deixar tudo bo... Opa, calma aí. Dá para ocupar essa bagulha aqui. Mas vou para a última. Beleza. E sim, mano. Ficou... Ficou na moral. Agora ficou legal. E isso, mano? Está tudo bonitinho. Só falta botar esse aqui do secundário tudo no 5. E beleza. E é isso, cara. Como vocês podem ver, as ferramentas estão upando devagarzinho também. Acho que dá até para upar mais uma aqui. Dá. Tá. Aí eu peguei aí. Beleza? Subiu mais um pouquinho de FC ali, ó. E está tudo no esquema, galera. É isso aí. Beleza? Eu estou com essa quantidade de chave aqui. 586. Eu tenho que juntar aí 2.100 chaves, mano. Para estar pegando duas essências. Vai ser trabalhoso, mano. Vai ser trabalhoso. Eu vou tentar pegar o máximo que puder aí de moedas da lua, certo? E comprar tudo de chave, mano. Comprar tudo de chave, velho. Tudo de chave. Essa é a minha meta, cara. Então é isso. Mostrei aí um pouquinho para vocês do que eu pretendo fazer. Beleza? E... E é isso, mano. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Essa... Está dando certo, né? O que eu estou fazendo aqui. E se servir para vocês também. E... Vocês possam seguir que dê certo para vocês também. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo aí mais da minha evolução no game aí. No servidor S455 Relâmpago Gêmeos. Então é isso, galera. Tamo junto. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Já deixa aquele like que fortalece bastante. E então, até o próximo vídeo. E fui!